E aí galera, tubarão na área, o canal pica das galáxias, galera trago pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale e o vídeo de hoje é monstro, por que galera? Vou tá trazendo a nova série pro canal, TV Royale, se você ou alguém do seu clã ou algum clã brasileiro que você conhece apareceu na TV Royale, pode me chamar que eu vou gravar, vai ser a nova série pro canal, valeu galera? Eu tô procurando trazer novas séries pra cá, igual aquela 1% vagabunda, onde eu coloco vocês aqui no meu canal, por que sem vocês meu canal não é nada, então eu tenho que tá fechado com vocês 100%, valeu galera? Peço desculpa que às vezes eu não consigo responder todo mundo nos comentários do vídeo, no Facebook eu demoro a responder, mas tô sempre respondendo, mas vamos ao que interessa, primeiro eu vou começar com uma batalha que um inscrito meu me passou aqui, que é 1% vagabundo lá dos gringos, então galera, vamos lá, pra vocês terem uma ideia de como funcionou essa batalha, eu não vi ainda, vamos lá, ele disse que é Arena 8, vamos ver aqui ó, ele me deu o nome, eu vou clicar aqui pra vocês terem uma ideia, valeu galera? Quem não for inscrito no canal, se inscreva aí pra dar aquela moral, deixa aquele like pra fortalecer, valeu e compartilha os vídeos com seus amigos, falou? É esse bandar contra a Dru aqui, vamos assistir aqui que eu vou tá explicando pra vocês aí como é que funciona, ver como é que foi essa batalha, se foi épica mesmo, porra, 1% vagabundo sempre é épico, não tem jeito, vamos lá ó, Level 9 versus level 10, jogou o barril de Goblin, olha isso ó, o cara jogou o maguinho lá, show, repara não que o gato aqui tá miando aqui, mas olha só ó, corredor, é aquela estratégiazinha ali é top cara, show demais, vamos lá ó, mago nível 7, defendendo aqui com mago nível 8, princesa nível 2, é, tá impressionante essa parada aí, vamos lá, Tudo beleza, tudo na paz, isso aí ó, jogou os bárbaros, jogou os servos ali pra poder defender, destruiu aquela princesa ali que deu um dano considerável lá na torre lá, e a batalha dá praticamente empate, Jogou o mago nível 7 lá, destruiu os servinhos, show, dru tá lá em cima e o bandar tá aqui embaixo, vamos ver quem vai levar melhor, caraca, peca nível 5, olha isso, o maguinho faz cosquinha, é, vamos lá, vamos ver se ele vai conseguir, ó, canhão nível 10, top, jogou o canhãozão lá, Jogou o mago por trás ali ó, e já era, jogou aqueles goblinzinhos lá da lança, e jogou bola de fogo, rapaz, tá dando ruim, acho que não vai segurar não, uma porrada, já era, levou a torre, malandro, Show, focou na torre principal lá, na torre do rei, olha lá, tá dando um dano maneiro, jogou aqui os bárbaros em cima da princesa, levou a princesa, show, Olha lá, agora ele jogou o servo pra poder defender, até aí tudo bem né galera, que é 1% vagabundo, a batalha começa assim meio que marota né, Maguinho destruiu tudo ali, vai focar na torre, será, ou ele vai botar alguma coisa pra defender, focou na torre, show, olha lá, será que vai levar aquela torre? Não levou, ficou com 17 de vida, o jogo tá quase empatado, agora vamos entrar naqueles minutos finais, que o elixir dobra, jogou a peca lá em cima, tá vindo com o servo por trás, Ih rapaz, vai dar ruim essa parada aí, será que segura? Jogou o canhão, porra, estratégico ali, mas já era, já foi de ralo, Magu, jogou a bola de fogo, destruiu tudo, jogou os bárbaros em cima da peca, agora tá vindo com o servo e com o princesa, olha isso galera, Ih rapaz, tá difícil, conseguiu destruir a peca, show, jogou o barril de goblins, Ih rapaz, aqui embaixo ele jogou aquela estratégia da bola de fogo, jogou o corredor e jogou os goblins da lança, vai levar, vai empatar, show galera, Top demais, que batalha é essa, tá bonito, tá bonito, moleque, vamos ver, jogou a peca lá, olha isso galera, jogou os bárbaros para poder defender, jogou o Mago por trás, tá vindo com uma bola de fogo, agora destruiu aquela princesa, será que o Mago vai destruir a peca? Difícil, malandro, mas aí aqueles goblins ali, Ih, jogou o barril de goblins na torre principal, olha isso, vamos ver o dano que vai dar, Ih, o Mago deu um tirambaço, só já levou, 524 de vida, show, jogou de novo os goblins, barril do goblins lá, veio com o corredor aqui, ó, caralho, jogou o foguetasso, será que ele era? Caralho, 1%, olha aqui do lado direito aqui, corredor, ele foi, show, galera, espetacular essa batalha, top demais galera, porra, espetacular, agora vamos para a batalha dos brasileiros, vamos ver aí como vai ser o desenrolar aí, vamos procurar aqui na TV Royale, galera, tem que ter um pouquinho de paciência, que pra achar é meio complicado, hein, é muita batalha, tá mais aqui pra baixo, eu vi aqui que tem um clã aqui brasileiro, vamos lá ver, cadê? Acho que é na Arena 7, deixa eu ver, acho que é na Arena 7, galera, vamos lá, pera aí, paciência nessa hora, acho que tá lá no final, vamos rapidinho lá pra ver se a gente consegue pegar, cadê? Aqui, ó, Curitiba Team, galera, é o Black Atacano, vamos ver lá qual vai ser o desenrolar dessa batalha aí, não vi ainda, tô pegando aqui pra ver qual é, porque sabe que quando clica lá pra ver, é pra... aí atualiza o resultado, né, não sei como for o resultado, o Black Curitiba Team tá lá em cima, um salve aí pra galera do Curitiba Team aí, valeu? Então vamos lá, ó, aqui um camarada já jogou a bruxa nível 3, ele brotou aquela torre bomber lá do lado de lá, vamos ver qual vai ser, brotou o gigante nível 6, o camarada aqui também brotou o gigante nível 6, é, o jogo tá vindo pesado aqui pra cima do Black, malandro, Xing Ling, o lindo clã Xing Ling, caralho, jogou o raio e destruiu a porra toda, malandro, que raio é esse, compadre? Show, Black, agora tá invadindo com tudo ali, será? Bruxa por trás, nível 4, malandro, jogou os servos lá, ó, nível 9, tá chegando, vamos ver se os servos vai conseguir destruir, jogou a fúria, rapaz, olha isso, galera, será que vai levar a torre? Já, moleque, levou a torre top, parabéns, o Black, show, já focou na torre principal, o camarada jogou os bárbaros ali pra destruir aquela bruxa, já era, levou de rala a bruxa, top, Xing Ling ali, conseguiu defender bem, vamos ver, jogou a torre Bomber, né, o Black, agora vamos ver qual vai ser o desenrolar, tão esperando ele se encher, o Xing Ling tá com um pouquinho mais de elixir, mas vamos ver, ó, olha isso, jogou a bruxa, vamos ver, puxou a bruxa, a carta da bruxa ali, vamos ver, jogou aqui do lado direito aqui, ó, vai tentar derrubar aquela torre que tá danificada, ele brotou o gigante dele em nível 6 lá, olha isso, galera, tá vindo vagarosamente, e a bola de... a torre Bomber já começou ali focando no... na bruxa e no gigante do Xing Ling, vamos ver, ó, já levou a torre, e, rapaz, jogou a peca ali, jogou fúria, olha isso, galera, será que vai defender? Porra, defendeu, show, e aqui o gigante tá vindo com tudo aqui, ó, olha isso, a pepequinha aí, a bruxa do lado de lá, e o gigante aqui na torre da esquerda, 60 segundos finais, será que vai levar? Conseguiu, jogou a fúria ali, ó, aqueles servos ali, será que vai defender? Galera, olha isso, eu acho que não vai defender com o Bárbaro lá, show, caraca, deu show 500 de vida, o Maguinho tá focando naquela torre lá, ele vai jogar a torre Bomber, show, e agora o camarada tá vindo com gigante, servos e Bárbaro, é, deu ruim ali, hein, galera, pra defender aquilo ali vai ser difícil, jogou a fúria, jogou o... e, rapaz, que defesa top, mas tá defendendo, tá utilizando a fúria pra defender, galera, isso é muito massa, muito top, jogou o gigante aqui, ó, e, rapaz, e agora jogou a fúria, será que vai? E, rapaz, aqueles servos ali vai atrapalhar, jogou a fúria, a gente espera chegar mais, caraca, rapaz, olha isso, 322 de vida, jogou os Bárbaros em cima da bruxa, e, caraca, ficou com 7 de vida, olha isso, galera, tá vindo com o Príncipe, servos, e, rapaz, vai dar ruim ali, jogou a fúria pra poder defender, levou 1x1, tá empate, tô xing-ling, chegou com tudo na torre principal, 4 segundos, 3, e jogou os servos ali, será que defende? Não defende... Caralho, que batalha épica, olha o quanto que ficou de vida, malandro, Black, tá de parabéns, valeu? Porra, o xing-ling mandou muito bem, conseguiu correr atrás do prejuízo, porra, show demais. Então, galera, vamos procurar outra batalha aqui do Brasileiro aqui, ó, Se eu não me engano, é Arena 6, vamos esperar atualizar aqui, ó, que a gente tem essa porra desse, essa paradinha aqui que fica pra encostar ali mal, gente, ali já muda, vamos ver aqui, ó, vamos ver se eu acho aqui o clã aqui, pera aí, galera, vamos que vamos, é, rapaz, vamos lá, pera aí, caraca, não tá aqui? Será que é Arena 5? Vamos ver aqui, ó, vamos lá, pá, Tá difícil de achar essa parada aqui, hein, galera, olha isso, eu vi, será que atualizou e perdeu? Olha isso, acho que atualizou e perdeu, hein, galera, vamos lá, vamos ver na Arena 4 aqui, Devei estar na Arena 4 aqui, eu não sei, pera aí, tá, É, rapaz, vamos na Arena 3, eu vou achar essa parada aqui, não vou, não perdeu não, tava no meio da, da parada, porra, se eu não achar, eu vou procurar uma batalha aqui pra botar, hein, Valeu, galera, olha isso, porra, não tô achando, cara, que sacanagem, Vamos lá, Arena 2, acho que não é Arena 2, né, não, cara, Arena 2, Pera aí, vou achar essa parada aqui, galera, vamos lá, vamos na Arena 7 aqui, Vamos ver se é na Arena 7, porque, pera aí, Galera, aquilo que eu te falei, galera, se você tiver uma batalha na TV Royale, pode me chamar que eu vou gravar, valeu? Na Arena 7 tá o coisa aqui, ó, acho que essa parada tava na Arena 6, cara, acho que eu perdi aqui, hein, galera, Porra, aqui, achei aqui, ó, Billy Boy, porra, do Orior, acho que é o Orior, negócio assim, não sei falar esse nome não, galera, desculpa aí, Então vamos assistir essa batalha aqui, ó, brasileira aqui, ó, tá lá em cima, lá, nível 8, com camaradas Roy, do Xing Ling aqui, nível 8 também, Começou lá com a bola de fogo, com o servinho por trás, e o corredor, rapaz, com o bim maneiro, olha isso, galera, E o camarada lá com o servo lá, será que ele vai conseguir defender? Não conseguiu defender lá, ó, Começou com uma força máxima ali, camarada deve levar a torre dele lá, ó, e conseguiu jogar a bola de fogo, Deixou com 300 de vida, é, o Xing Ling deu um dano considerável lá, jogou o corredor agora, E as caveirinhas por trás, olha isso, ele conseguiu jogar os guardas lá pra poder tancar aquele corredor lá, show, Conseguiu defender bem, agora vamos ver, é, moleque, se você tem uma batalha na TV Royale ou do seu clã, Algum clã brasileiro, me chama no Face que você vai aparecer aqui no canal, valeu? A nova série do canal vai ser essa daí, TV Royale Brasil, então vamos que vamos, olha isso, galera, Canhãozinho ali, é, aquela torre lá tá bem prejudicada, o cara até esqueceu, ela jogou o corredor do lado de lá, Ele jogou o servo por cima, será que vai conseguir defender? Rapaz, ele tá, tomou, vamos, vamos, vamos correr atrás aí, Billy Boy, confio em você, parceiro, vamos lá, jogou o corredor, e rapaz, focou naquela torre ali, Vai dar um dano considerável ali, olha isso, show, praticamente empatado a porra da batalha, top demais, Vamos que vamos, moleque, olha isso, o camarada jogou aqueles goblenzinhos lá, ó, da lança, ele jogou os guardas ali, Conseguiu defender legal, show, e rapaz, os guardinhas estão invadindo, jogou a caveirinha ali em cima dos guardas, né, E agora o guardinha focou na torre top, e agora tá vindo com a bola de fogo, vai vir com aquele combo, Ih, com o palha de arqueirinha, ih, rapaz, show, hein, estratégia diferente ali, ele montou um combi diferente ali, Que confundiu um pouco o adversário, jogou o servo lá, o adversário, ó, levou, ih, rapaz, ele jogou 13 de vida, Não levou a toa, ele focou aqui, ó, 60 segundos finais, o cara jogou o choque, e o corredor empatou, Empatou não, fez 1x0, né, galera, porra, top, 1x0, porra, correu atrás do prejuízo, vamos ver como vai ser o desenrolar agora, Jogou a bola de fogo lá, junto com os guardas, ih, malandro, moleque, e agora ele jogou a inferna ali, ó, Ih, a caveirinha vai atrasar ali, conseguiu, ó, a inferna focou, olha lá, o maluco empatou 1x1, A inferna fritou o porco, malandro, show, ih, rapaz, jogou o veneno ali, o porco tá invadindo com tudo, O camarada jogou o choque em cima dos servos lá, ih, rapaz, deixou com dano considerável lá, Jogou o porco do lado de lá, o inimigo, ele jogou aquela inferna lá, isso, show, vai defender bonito, O cara jogou aqueles goblins da faquinha ali, que é chato, pá, caraca, destruiu a torre do inferno, Caramba, a batalha tá épica, será que vamos pra prorrogação? Ih, rapaz, morte súbita, hein, galera, jogou a bola de fogo, destruiu tudo, galera, moleque, 2x2, segundo, morte súbita, jogou o corredor com os goblins lanceiros, Ele aqui jogou o veneno com o corredor, será que vai destruir? Destruiu, show, caralho, tá de parabéns, Billy Boy, porra, que batalha épica, galera, muito foda, Então, galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com seus amigos, Se não for inscrito no canal, se inscreva, tamo junto, abração, fui! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri